E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo da atualização do TRD, o jogo está top demais, olha o começo como é que está muito top, olha esse menu aqui, quando começa, galera, vem caminhão novo, vem carga nova, vem menu novo, como vocês estão vendo aqui, eita febre, olha o preço das coisas, dois milhão e quinhentos mil, trinta e quatro real, olha o meu dinheiro, olha o meu saldo, ali está ligado, aí não pode ensinar que o YouTube é ligado, vamos ver aqui, o que tem aqui de novo, salvar ali na nuvem, está bem ali, os gráficos tudo no alto, vamos salvar aqui para testar, salvou na nuvem, aqui nos controles, você pode botar um controle de Play 2, um controle de USB, um teclado, aqui você aperta e diz o que você quer lá no teclado e vai manualmente, Aqui tem câmbio manual, que eu não tinha visto isso no TRD, vou testar aqui, está ligado, e vamos voltar aqui, aqui você já sabe como é, vamos apertar aqui em jogar, ficou massa, tem um novo mapa aqui, new map, você aperta versão 2.00, vamos ver quais os caminhões novos que tem aqui, vamos na loja de veículos, Estamos aqui no meu, 19,320, sei lá, 24,320, 25,370, sei lá, olha aqui, aqui está os caminhões que já tinham, está ligado, aqui é carreta, cavalinho, mas tu for aqui, tem caminhão 6x2 agora, meu parceiro, olha, Aqui, e eles vêm toquinho, e nos hairbox, tem aqui ó, uma cor de, de carregar, trator em cima, está ligado, carregar a máquina, olha, aí ó, isso aqui vai botar o que em cima, um container, né, massa da, tu é doido, é, e está branco, e é gay, botar preto, né, e tem esse aqui também, olha, Tu bota uma máquina em cima e leva, velho, aquelas caterpillars, está ligado, é, massa, será que dessa máquina não dá para ver lá, deve ser ideia, né, porém, velho, o que eu quero andar aqui nesse vídeo, é um bob, está aqui o bob, ó, sky250 e tal, olha como ele vem, feiozão, mas a gente vai dar um talento nele, vou mostrar a vocês, como está a oficina do game, está linda, velho, linda, 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 Ó, esse menu aqui também tem uma coisa nova, ó, mutas ali, está ligado, tem uma roleta, fica ali, fotografia, e depois a gente vai testar isso aí, está ligado, vamos modificar o carro aqui rapidão, né, meu parceiro, tal, olha como ele vem, feiozão, velho, aqui nós já vamos mudar aqui o chassi do carro, dá para ficar 6x2 aqui e tal, dá para ficar bitruque, está ligado, lindo, está ligado, tipo, 4 eixos fica bonito, velho, eu achava feio antigamente, Oxi, é 11 e 13, é o arco do chassi, tá ideia demais, vamos dar uma qualificada aqui no molejo, olha, já estou vendo o vídeo dos caras, deixa eu prever o futuro, caminhão do bocão no TRD, Calma aí que vai sair esse vídeo meu também, você está doido, olha o fumezão aí, teto alto, eixe, velho, a oficina do TRD é linda demais, vamos botar uma lanterna aqui que eu gosto de botar, tem lameirão, tem aqui, ainda não, Galera, vocês vão ver ali daqui a pouco, tem uma opção ali de lado, embaixo do dinheiro, é ali que você tem que ver, senão você vai vacilar, calma aí, vamos botar um escapezão, porque é preto, e é preto, não é cromado, velho, Para nós pulemos ele, para quando o sol bater, você, eita, dor da febre no olho, vamos qualificar a roda aqui, dá para pintar o cubo agora, a parte de dentro, de todas as rodas, viu, dá para pintar o cubo da roda lá dentro, Nas, dianteiras e nas traseiras, aqui você aperta embaixo, ó, você consegue modificar outras coisas, tá ligado, tipo aqui, ó, você vai vir aqui, você vai botar um bigodão massa, ele bigodão, tem que ser amalero, né, velho, eita, sébido, vou fazer dois bobos, um amarelo e um vermelho, vai ser a coisa mais linda do mundo, Antena PX, coloquemos, e aqui é que tal, é aqui que você vai qualificar o carro, isso aí é muito feio, isso aí é para carreta, pô, olha, 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 olha o spoiler do vídeo de quem, Tá patinete, ô, 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 Seria naquele modelão estilo As de Sergipe ali de Itabaiana Tá ligado Na ideia, aqui é o paralama ali Lameirão Vou procurar um skin pra botar também ali O nome do pai nosso Eita febre, vai ficar massa de humano É, ó Deixa eles Dessa cor aqui pra diferenciar do chassi As proteção aqui Que eu acho bonito nos caminhão Tá ligado E aí, tem o que aqui pra nós Vamos deixar foscão E a grada aqui Tá abaixo, né Tem que botar ela mais alta Pra ficar na altura da cabina ali O gigante É Agora tá massa Vamos ver como é que ficou Eita Mô parceiro Oxi, é porque não tá com a skin na calçaria Vou endoidar Olha lá o cubo lá pintado Que eu pintei, mas não mostrei no vídeo Tu é doido, é, véi E, véi TRD deu dois passos Três cinquenta passos à frente aqui dos outros jogos, véi Não tem condições, não Olha esse jogo, véi E quando doidinho lançar uns modos Acho que ele nem vai querer fazer modos Mas vai querer jogar assim mesmo, véi Mas ele vai lançar uns modos aí Pra limpar essa carrocerinha em cima, tá feio E quando o cara liga apagar as luzes Com o tempo, olha Se liga Apagar, ó Eita, fé Tem um freio motor aqui agora, ó Cês tão vendo lá do freio É Ó Tem que segurar Aqui é a marcha manual lá Que nós botou, ó Estancou Se tiver com o freio de mão É, tem que ter o freio de mão Engatar a marcha Olha lá, ó Segundona E o bicho descolou já Eita Torada Não Poxa, eu vou jogar no controle esse jogo, véi Como é, véi Ó, é E é oro truque Não Deu uma travada da pé Pra acender as luzes Os faróis Mas e aí, galera Ficou o caminhão mais bonito de todos Ó Não, não Não, esse Ficou massa demais Olha o 103 colado lá Imagina ele carregado Vamos procurar Vamos carregar ele aqui Pra gente ver como é que vai ficar Cê tá doido É Acho que vai ficar topadão Vamos carregar ele de batata Olha Eita Fé, filho Estancou o cabos Eita Batida Olha Carrada da Quantas toneladas? 25 Tu é doido, é É Mais o peso do carro Vai pra 30 e tanto Nós na estrada de chão Botando pressão Quem bota é nós 80 na reta 110 nas cruas Você tá é doido E nós vamos botar uma marchinha agora Pra ver como é que fica Galera, não sai do canal Vai trazer Vou trazer vários vídeos Dessa atualização Tamo junto E é Nois Onde 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 Doce Onde